Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um dos últimos vídeos do Wedding Planner. É verdade, estou quase a casar, quase, 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 quase a casar e queria-vos mostrar os meus sapatos. É verdade. Eu não só... Peraí, vou explicar desde o início. A marca Ruica é uma marca que até já foi parceira aqui no canal e tudo. É uma marca portuguesa de sapatos e de malas. Eles ligaram-me e disseram que gostavam de me oferecer os sapatos para casamento. E pensaram, que fixe, boa, obrigada, gosto imenso dos vossos sapatos, já usei imensas vezes. Por isso, muito bom. Mas não fico por aí. Eles foram tão fixos que me levaram à fábrica para eu ver como é que se faziam os sapatos e para escolher tudo o que eu quisesse para os meus sapatos de casamento. E eu resolvi gravar vlog para vocês. Ah, pois é. Achavam que isto era um vídeo só aqui no quarto? Não é. Já a seguir vou-vos mostrar o vlog que eu gravei na fábrica e logo a seguir ao vlog mostro-vos então os sapatinhos novos que eu basicamente desenhei. Ok? Então vá, vamos ficar com o vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta! Espero que tenham gostado deste vlog. Foi curtinho. Foi só assim umas imagens para vocês perceberem mais ou menos o ambiente da fábrica. Eles foram todos super simpáticos comigo. Os trabalhadores todos foram mesmo muito queridos e estaram-me lá atrás deles a filmar. Explicaram-me algumas coisas. Foi muito, muito, muito fixe. E também vos queria contar outra coisa. Que se calhar a esta altura já repararam que ali atrás, um bocadinho desfocados, mas estão... Não, não dois, mas três pares de sapatos. Significa que eu vou usar três pares de sapatos no casamento. E é pensar... Ah, está louca, toda excêntrica, três pares de sapatos. Não, não é por isso. Não é porque eu sou louca nem excêntrica. É mesmo porque eu tenho um pé muito complicado. É verdade. Eu tenho um pé chato e tenho um pé... É chato, não é? Tenho um pé plano, como se costuma dizer. Não tenho aquela curvaturazinha aqui no pé. E faz com que eu faça imensas bolhas. Tenho sempre montes de dores quando uso sapatos altos. E, para mal dos meus pecados, tenho um metro e meio. Portanto, obviamente que vou usar sapatos altos no casamento. Mas que eu já aprendi um truque que vos vou ensinar. Porque eu sou uma pessoa que partilha estas coisas. Percebem? Eu gosto de vocês. Portanto, eu partilho o meu conhecimento sobre pés convosco. Já vos tinha ensinado que no verão o ideal é comprarem este analiso número de cima para os vossos pés poderem inchar à vontade. E não ficarem assim umas autênticas chalsichas dentro dos sapatos. E um outro truque é, se vocês vão estar muitas horas em cima de saltos, o ideal é terem mais do que um par de salto alto para trocarem. Pode variar um bocadinho de salto, um centímetro de baixo para cima, um centímetro de baixo, não faz mal. Porque provavelmente não vai fazer mal nenhum no vosso look. E vai dar uma grande ajuda nos vossos pésinhos. É verdade, sim senhora. Fica aqui a minha dica, malta. Ok, eu nem sempre com vários pares de sapatos no carro, que é o que eu faço. E no casamento não é exceção. Portanto, eu vou-vos mostrar o meu sapato número 1. Super gigante, como vocês podem ver. Então, porquê que eu escolhi este sapato? Ou porquê que eu escolhi este tipo de calçado? Primeiro que tudo, super alto. Super alto. Bem compensado para eu não ter muitas dores nos pés. Salto grosso em vez de salto fino, porque nós temos a cerimónia no jardim. A nossa cerimónia é civil. Por isso vai ter relva. Fica já a dica para todas as minhas convidadas que virem este vídeo. Malta vai haver relva, portanto. Sapatos com um saltinho mais grosso. Ótima opção. Eu decidi por este modelo super simples. Sem aplicações. Os outros têm aplicações. Este não. Este não tem aplicações. É mesmo para eu tentar que nada me bagua o pé. Percebem? É o mais básico possível. Ele é em pele. Se eu escolhi este tecido assim, meio peso. Que é super, super suave para os pés. Não tem costuras praticamente nenhumas. Nem aqui dentro. Aqui por dentro é super almofadado também para ajudar. Ele prende aqui assim no tornozelo. Como vocês podem ver. Tem esta partinha aqui a proteger o calcanhar também. E basicamente é assim. Que para mim é do modelo de sapatos mais confortável. Para eu poder estar mais horas possível. Contudo, se mesmo assim estes príncipes não conseguirem sobreviver nos meus pés durante toda a festa. Calma, porque temos uns sapatos intermédios. Vou buscar. Aqui estão elas. Um bocadinho já mais baixos aqui. Um bocadinho mais baixos aqui. Continua a ter um salto grosso. Super estável. Tem esta tirinha aqui à frente. Mais ou menos na mesma medida dos primeiros. E este já tem aqui algumas pedrinhas. Para o caso de eu querer bailar um pouquinho. E posso levantar o vestido à vontade. E ele fica aqui assim. A ver se este pormenor todo o giro. E assim neste dourado meio quebrado. Estão a ver? Parece que foi assim todo martelado. Então, estes são o momento para a hora da dança. E, como a festa não deve acabar muito cedo, eu tenho os sapatos finales. Que significa que são um pouquinho mais baixinhos. Portanto, aqui já não tem compensação. Tem um saltinho grosso na mesma, mas bem mais pequenino. E acabam assim com este trabalhado aqui assim no peito do pé. Estão a ver? Que é já aquela fase em que eu provavelmente já tenho um nó dado no vestido. Percebem? Já está o vestido à cintura. Já não há um vestido comprido ou o que seja. Não há. Já não há. Já deve estar todo enredulhado. E pronto. Portanto, estes são a minha terceira opção para a saída da festa. Em boa nota. Em boa. Porque a noiva não vale de ténis. Eu, pelo menos, não quero de ténis. Portanto, quero manter sempre assim um nivelozinho. Vá! Aqueles 6 centíprozinhos básicos de altura que a minha mãe se esqueceu de fazer quando era pequena. Aqui estão os meus 3 pares de sapatos. Eles vêm em caixinhas assim. Como esta. Estão a ver? Bem lindas. Aqui é assim. E a Ruica tem vários modelos de sapatos para festas, para cerimónias. Estes em específico, eu acho que eles não têm. Porque são os meus. Mas, vão passando na loja, me enviem e-mail, falem com eles através do Instagram. Pode ser que se vocês fizerem muitos pedidos, eles comercializem estes 3 modelos que neste momento são só meus. Mas, eu sinto, não há problema nenhum. Vocês podem comprar igual. Não há problema. Se eles fizerem, vocês podem ter. Eu quero noivas felizes e noivos felizes que as vossas noivas possam dançar até de manhã sem dois nos pés. É isso que nós queremos. E vocês podem sempre ver no site da Ruica, como eu estava a dizer, os vários modelos que eles têm para cerimónia. E não só, porque eles têm vários modelos mesmo. Ténis, sapatos para a praia, moules. Têm imensas coisas. Coisas mesmo giras. E eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o site da Ruica. E vocês aí podem encontrar os pontos do país que vendem esta marca. Porque é uma marca que não tem loja própria. Eles vendem em multimarcas. Em lojas multimarcas. Portanto, vocês não vão ver um treino a dizer Ruica, gigante, loja Ruica, por aí na vossa cidade. Não vai acontecer. Por isso, tem que ver em que lojas é que eles vendem. E também vendem online. Portanto, pronto. É isto. Façam as vossas comprinhas. Espero mesmo muito que vocês, se vão casar, se são noivas de maio, se são noivas de 2018, que tenham um casamento de sonho lindo e maravilhoso e abençoado e corretudo às mil maravilhas. O que eu desejo para mim é o que eu desejo para vocês. Se vocês também são convidadas de casamentos, por favor, escolham os bons sapatinhos, malta. Ok? Para entrarem na festa lindas e para saírem também lindas. Mas se vocês são daquelas meninas que acabam as festas com os sapatinhos na mão e com o pé no chão, deixem-me aqui embaixo na descrição. Eu era dessas meninas. Agora já não sou. Porque eu agora levo pelo menos dois pares de sapatos para cada festa. E vou trocando. E assim sai sempre super elegante. Por isso, deixem-me aqui embaixo. Vá lá o teu comentário. Subscreve o canal. Deixa-me um like. Aciona o sininho. Porque senão o YouTube não te vai avisar que há vídeos novos. E olhem que vem aí uma série, malta, vem aí uma série de episódios que eu estou a gravar para vocês. Que vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Sim, senhora. Sabem porquê? Porque vos vai fazer poupar. Ficaste interessado? Ficaste interessado? Chamei a tua atenção? Aciona o sininho, faz favor. Para seres notificado. Faz like. Subscreve o canal. Faz tudo o que puderes. A partir deste vídeo. Não interessa. Faz o que tem que ser. Ok? Vimos-nos no próximo vídeo.